Mesmo que os reformadores primários, eu posso dizer, a gente não vive conforme eles viviam naquela época. Eu não digo de questão de cultura, eu digo de questão de conhecimento bíblico. Por exemplo, o Martinho Lutero, as pessoas acham que ele tirou sete livros da bíblica. Na verdade, não. Sim, sim. Ele não tirou. Muita gente acha que... Uma das coisas que, por exemplo, você tem que entender sobre Lutero é que ele não queria fundar uma nova igreja. Ele nunca quis fundar uma nova igreja. Aconteceu depois. Lutero, ele... E outra, se você for olhar as crenças de Lutero, muitas crenças de Lutero hoje para nós são absurdas. Então... Até de João Calvino, né? Exatamente. Virgindade de Maria. Sim, então, porque o que acontece? Porque o protestantismo é uma construção também. Você vai construindo conhecimento. Você vai rompendo e vai construindo conhecimento. Então, você... Muita gente... É muito comum, por exemplo, as pessoas perguntarem, católicos são salvos? Católicos são os nossos irmãos? Aí eu respondo, se católico não for cristão e não for nosso irmão, então nós vamos ter que dizer que de Constantino até a Reforma não tinha cristianismo no mundo. Porque só tinha o catolicismo, o romano e o oriental e os cristãos egípcios, os cóptas. Fora isso, não tinha outros grupos cristãos. Então, é algo que é interessante. Por exemplo, o evangélico médio... Eu gosto de falar o evangélico médio, o pessoal da Jovem Pan falar fegão médio, né? Mas o evangélico médio, ele não sabe, por exemplo, que as crenças fundamentais dos evangélicos... Por exemplo, a divindade de Cristo, a encarnação, a virgindade de Maria, a ressurreição, a doutrina da trindade e tal... Muitos não sabem que, nisso que nós chamamos de núcleo de fé, as crenças evangélicas são exatamente as mesmas católicas, né? Na verdade, nós herdamos essa ortodoxia, que é a fé comum de todos os cristãos, de todas as épocas e de todos os lugares, nós herdamos dos católicos. É uma continuidade histórica. Então, eu acredito muito no que a gente chama de catolicidade. O que é catolicidade? É entender que a igreja cristã é católica no sentido universal. Entende? Então, é... Somos romanos ainda. Não, não é nesse sentido. Não é no sentido de catolicismo romano. É no sentido de universalidade. A igreja cristã, o corpo de Cristo, ele é universal. Ele é o cristão católico, o protestante sacramental, o anglicano, o luterano, o metodista, o pentecostal, o neopentecostal. Mesmo eles não batizando igual aos outros? Se você reafirma... Se você reafirma o núcleo de fé, entende? Se você crê no núcleo de fé, que é a ortodoxia, que a gente chama de... Sabe quando você faz a crítica... Eu estava ouvindo vocês com o pastor César Cavalcante, muito bom o episódio. Depois eu ouvi também com o pastor Renato. Mas quando você faz a crítica, por exemplo, aos teólogos liberais, o que os teólogos liberais estão fazendo de diferente? Eles estão negando esse núcleo de fé. Quando o Henrique Vieira, que é o pastor Batista, liberal, vai na Fátima Bernardes, ou vai em qualquer outro programa, e diz assim, olha, Jesus, ele era tão bom que o povo até disse que ele ressuscitou. Porque a teologia liberal vai dizer que o Jesus histórico é uma coisa e o Cristo de Deus é outra coisa. E eles vão dizer que a ressurreição não é necessariamente... E aí mata o cristianismo. Não é necessariamente uma coisa que precisa ter acontecido para ele ser cristão. Porque para ele ser cristão é amor, e o amor do jeito que ele quiser e tal. Entende? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu não acredito nesse núcleo de fé. Eu não acredito nessa ortodoxia. Você pega, por exemplo, o episódio do programa... Como é que é aquele programa do Marcelo Taz, que ele fez junto com... Que era do Abu Janra. Que ele sempre pergunta, pulando, o que é a vida? Como é que chama esse programa? Esqueci agora. Ele chama filósofo. Exatamente. Tem um episódio que é com o pastor Ed René, Kivitz. E assim, o Ed René tem várias questões que eu não concordo com o pastor Ed René. Mas o Ed René... A gente não pode negar os anos de boa literatura que ele produziu, de boas coisas que ele produziu, antes dele dar uma envergada. Pastor, mas porque imagina um cara chegar e falar assim, que Jesus estava chavecando a mulher samaritana. Não, ok. Cruel, né? Eu não gosto também, ok. Mas é que eu não gosto de reduzir a pessoa a um episódio ruim. Eu não gosto de reduzir a pessoa a um episódio ruim, até porque o episódio ruim pode não durar para sempre. Entende? Eu não gosto de... Eu não gosto de estigmatizar ninguém e eu não gosto de colocar a letra escarlate em ninguém. E... Além disso, o pastor Ed René é lá da minha cidade, é de Santos, natural de Santos. Ele também é santista. Torce para o Santos, né? Então tem aí um pouquinho de... A gente passa um paninho. Mas assim, mas hoje, assim, a minha diferença, a minha divergência para eles, eu sei onde está. Não está na questão política. Entende? Está no núcleo de fé. Entende? Está nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que diz assim. E se você olhar o programa, esse programa do Marcelo Taz, esqueci o nome agora do programa. Provoca. Na entrevista, o Ed fala... O Ed fala sobre... Que ele não crê na ortodoxia. Entende? Isso é um problema. E aí o que acontece? Você pegar hoje muitos pastores brasileiros de várias... Eles nem sabem o que é isso. Entende? Eles nem sabem o que é esse núcleo de fé. O que é esse núcleo de fé? Existem crenças que todos os cristãos de todos os lugares, em todos os tempos, creram em comum. E estas crenças formam aquilo que a gente chama de igreja. Entende? A igreja é católica no sentido do termo católico, que vem de universal. É a igreja em todos os lugares. Os cristãos de todos os lugares. De todas as épocas. O que você diz para um católico que chama os evangélicos, os protestantes em geral? É qualquer líquido para mim, só para molhar a boca. Pode ser água com gás. Pode. Pode ser. O que você diz dos católicos, ou o que você diria para um católico que chama qualquer protestante de seita, baseado no texto, que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios lá, de não ter facções. Que ele, como bom arquiteto, lançou o fundamento. E que ninguém é para levar outro nome, senão o nome de Cristo. E os caras estavam falando assim, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e tal. Pessoas que, nem Martinho Lutero, que saiu do catolicismo, e você acabou de falar que ele não tentou fundar uma outra igreja, mas em nome dele igrejas foram fundadas. O católico tem razão que somos seitas? Não, na verdade é o seguinte, a igreja católica não reconhece, a igreja católica oficialmente não chama o protestante de seita. Existe um documento do concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redentigratio, que reconhece a igreja protestante como a igreja cristã. Eles só vão dizer o seguinte, que a igreja cristã anda, a igreja protestante, ela anda paralelo. Mas eles reconhecem o protestante como salvo. O que acontece é o seguinte, dentro do catolicismo é igual a igreja evangélica. Você tem várias correntes, várias vertentes. Então tem um movimento católico, que é chamado de radical tradicionalista, que inclusive eles não reconhecem o atual Papa. Eles dizem que atualmente Roma, eles têm um termo em latim, eu posso cometer um erro aqui de falar, mas eles chamam de sede vacante, alguma coisa assim. que eles dizem que quando o Papa não é correto, é como se não tivesse Papa, eles não reconhecem. Então, dentro do catolicismo tem vários catolicismos, assim como dentro do protestantismo tem vários protestantismos. Quando o católico diz, não, porque nós temos unidade, somos um na igreja, não é bem verdade. Na prática não é verdade. Então, assim, os documentos oficiais da igreja católica reconhecem os protestantes como cristãos. É que muita gente não acompanha as publicações teológicas, mas, por exemplo, é comum você ter lideranças importantes da igreja protestante em conferência com lideranças importantes da igreja católica discutindo temas da teologia, temas do cristianismo. O próprio movimento carismático católico tem influência do carismatismo protestante. Daí que vem o termo. O movimento carismático nos Estados Unidos, que começou nos anos 60, lá com o John Wimber, na Calvary Chapel, que depois se levou ao surgimento do Vineyard, movimento Vineyard, depois o Jesus Freak e todo esse movimento que deu origem a essa vertente que influenciou muito fortemente o Brasil, tudo isso influenciou o catolicismo. E aí o catolicismo chamou isso de movimento carismático. Aqui no Brasil isso chegou como renovação. Então a presbiteriana carismática aqui no Brasil chama a presbiteriana renovada. Então quando você fala de, ah, eu sou evangélico carismático, a pessoa pergunta, você é católico? Não, é porque o termo foi apropriado no Brasil pelos católicos, mas esse termo vem dos Estados Unidos. O que é o carismático lá nos Estados Unidos? É um reformado que foi influenciado pelo pentecostalismo e aderiu à crença nos dons espirituais e na contemporaneidade dos dons e da ação do Espírito Santo. É um outro tema que, por exemplo, você fala muito pouco no Brasil, o brasileiro não entende a diferença de neopentecostal e carismático, por exemplo.